Olá, bom dia! Você sabe o que é glossofobia? Você é glossofóbico. Já ouviu falar nessa palavra? Glossofobia? Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para conversar com vocês sobre comunicação e relações públicas. Pois é, a glossofobia é um problema para muita gente. Também é conhecida como medo de falar em público. É a fobia mais comum na humanidade. Interessante, não é? Obviamente o medo de morrer ganha da glossofobia, mas tirando o medo de morrer, e há quem diga que a glossofobia talvez ganhe do medo de morrer. Ainda não se sabe direito. Em algumas sociedades pode até ganhar. Esse medo de falar em público, pois é, a glossofobia é um termo que descreve a ansiedade extrema ou medo irracional de falar em frente a outras pessoas. É uma fobia social específica que afeta muitas pessoas ao redor do mundo. A palavra glossofobia é derivada das palavras gregas glosso, que significa língua, glosso, do grego língua, e fobia, que significa medo. As pessoas que sofrem com glossofobia, elas sofrem muito. Geralmente experimentam sintomas intensos de ansiedade, com batimentos cardíacos acelerados, já sentiu ou não? Sudorese, a mão transpirando, a pele, o rosto transpirando vermelho, tremores, boca seca, dificuldade em respirar, e até mesmo ataques de pânico. Só em pensar, não é nem quando está falando em público, é só em pensar na perspectiva de falar em público, e a pessoa já sente esses sintomas. Esse é o caso? Esses sintomas, eles podem ser tão debilitantes que interferem na capacidade da pessoa de realizar tarefas cotidianas, como, por exemplo, participar de reuniões de trabalho, apresentar projetos escolares ou discursar em eventos sociais. A glossofobia pode ser causada por diversos fatores, e experiências traumáticas estão no topo da lista, né? Experiências traumáticas passadas, relacionadas a falar em público, a baixa autoestima, o medo do julgamento, né? Ou das críticas, a falta de habilidades de comunicação, ou até mesmo uma predisposição genética para a ansiedade. E a boa notícia é que tem tratamento, a glossofobia tem tratamento, pode envolver terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento, exposição gradual à situação temida, e em casos muito graves, mais graves, até o uso de medicamentos para controlar a ansiedade. É tratável a glossofobia. Eu já tratei pessoas com glossofobia que estão curadas, mas não foi nenhum milagre, não fiz nenhuma mágica, trata-se apenas de técnica e de experiência para mostrar às pessoas uma maneira diferente de ver as coisas, né? Não tem só um jeito de ver as coisas, tem várias maneiras de ver as coisas. E a glossofobia era um problema na era analógica, mas é um problema ainda maior na era digital. Na era digital em que vivemos, a habilidade de se comunicar efetivamente é mais importante do que nunca, especialmente no contexto político. Se você é um político em ascensão, um ativista engajado ou alguém envolvido no cenário político, deixe-me apresentar uma solução poderosa. A consultoria personalizada em mídia training político digital. Imagine a confiança que você sentirá ao subir em um palco e fazer um discurso impactante. Imagine! Ao participar de uma entrevista na mídia e transmitir sua mensagem de maneira convincente. Com a consultoria de mídia training político digital, você estará preparado, preparada para enfrentar os desafios da comunicação política moderna. A minha consultoria especializada trabalha em estreita colaboração com você para identificar suas necessidades individuais e desenvolver estratégias personalizadas para superar a glossofobia e aprimorar suas habilidades de falar em público. A nossa abordagem baseia-se em sólidas evidências científicas e técnicas comprovadas para ajudar você a se destacar na arena política. E há uma ciência por trás do mídia training político digital. A ciência mostra que ao identificar e modificar padrões de pensamentos negativos e distorcidos, você pode desbloquear seu potencial como comunicador político. Nossos consultores clientes irão ajudá-lo a reconhecer suas crenças limitantes e substituí-las por pensamentos mais realistas e mais confiantes. Além disso, eu irei orientá-lo, orientá-la em exercícios práticos para aprimorar suas habilidades de comunicação. Aprenda técnicas eficazes de expressão verbal e de expressão não verbal. Estruture discursos poderosos e desenvolva habilidades de escuta ativa. A escuta ativa é muito importante para se conectar de forma autêntica com o seu público. Não se trata apenas, meus amigos, minhas amigas, de teoria, mas de prática intensiva em situações reais de mídia e público. Através de simulações envolventes e desafiadoras, você, você irá ganhar confiança e se preparar para os momentos cruciais da sua carreira política, da sua campanha, agora em 24. A consultoria personalizada em mídia training político digital é a sua chave para se destacar em uma era onde a comunicação é crucial para o sucesso político. Não deixe que a glossofobia limite o seu potencial. Supere seus medos e seja ouvido. Entre em contato comigo, manda uma mensagem, converse comigo agora e comece sua jornada em direção à maestria na comunicação política. Não se preocupe com pagamento com dinheiro, nosso orçamento vai se encaixar direitinho nas suas necessidades, você pode parcelar tranquilamente. O importante é que você aprenda. O sucesso está ao seu alcance. Junte-se a nós na consultoria personalizada de mídia training político digital e deixe sua voz ecoar na esfera política de forma impactante e convincente. É isso que nós estamos prontos para lhe proporcionar. Agora é preciso falar mais sobre esse medo de falar em público, porque cada caso é um caso e eu me lembro de casos muito impactantes. Vou começar contando o meu, a minha experiência pessoal. eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Sempre fui um aluno muito aplicado. Havia por parte da minha genitora uma preocupação muito grande em que estudássemos e aprendêssemos. E do jeito dela, ela impôs um critério de nota de comportamento na escola e quem saísse daquele padrão era duramente penalizado com castigos físicos. Então, a minha mãe valorizava muito o silêncio, ela valorizava muito o silêncio e a obediência cega. E como na época dela os castigos físicos nas crianças eram liberados, então isso se tornou uma prática rotineira na pedagogia que ela aplicava aos filhos, inclusive a mim. Mas, posteriormente, a obrigação de estudar, eu desenvolvi o gosto pelo estudo, a vontade de aprender, o amor pelo conhecimento e pela sabedoria. Mas era um aluno daqueles que fica no fundo da sala, escondido, não falava de jeito nenhum. Dava um jeito de fazer o trabalho e dar para alguém apresentar. Tinha sempre uma amiga, uma colega, um amigo que apresentava por mim. Mas aí a situação foi ficando cada vez mais complicada. Você precisa se expor e tem que apresentar trabalhos e tal. E depois, no trabalho, é preciso se comunicar com as pessoas. E eu trabalhava como vendedor na loja do meu avô. E aí, na loja, eu tive que falar com as pessoas e isso foi me empurrando para uma situação onde eu me sentia cada vez mais constrangido. O constrangimento imenso, a vergonha absoluta do público. Entrar em pânico ao ponto de ficar, assim, travado, sem saber o que fazer. Mas aí, enfim, a necessidade foi me empurrando e eu fui desenrolando. Ao ponto em que me tornei o orador da turma concluinte do curso de contabilidade. E depois disso, tive outras oportunidades de fala pública. Mas aí, do nada, do nadão, me chamaram para falar na rádio. E eu tinha apenas 17 anos. E eu fui falar sobre imposto de renda. Eu que era contabilista, à época, já. Então, fui lá e me meti a falar de imposto de renda. Me senti extremamente mal dentro do estúdio de rádio. Transpirei, tremi, prometi nunca mais voltar lá. Mas não foi isso que aconteceu. Na realidade, eu me tornei radialista. E trabalhei durante anos, desde 1989, junho de 89. São João de 89. Comecei a trabalhar no rádio. E trabalhei durante décadas. Ainda vou voltar. Há quem diga que ainda vou voltar. Mas estou temporariamente afastado do dia a dia das emissoras de rádio. E esse processo de ser glosofóbico, de ter medo de falar em público e com o público e ao público e em público, e me tornar alguém que fala em público e que ensina as pessoas a superarem isso, foi um processo longo e doloroso. E ainda hoje, quando estou para me apresentar para o público, eu sinto os mesmos sintomas que sentia antes. O problema é que agora eu sei como lidar com esses sintomas. Então, repare. No Media Training, eu não vou te ensinar a deixar de sentir o que você sente. Você não vai deixar de sentir o que você sente nunca. Você vai sempre sentir isso. Só para você ficar tranquilo, Charles Chaplin, em entrevista Quando Vivo, disse que em todas as estreias dos seus espetáculos, ficava extremamente nervoso para subir no pau. Em todas. Então, você vai sentir essa agonia que você sente antes de falar em público a vida toda. Agora, você vai aprender a lidar com isso. a mudar o seu padrão de pensamento e com técnicas de comunicação e de linguagem superar as suas limitações e as suas deficiências. E aí, se tornar alguém que é admirado por falar de forma autêntica. E não como um robô. E não como um ator. Não. Você vai falar do seu jeito. É isso que eu posso te ensinar. Se você quiser aprender. Entre em contato aí para você saber mais sobre a consultoria personalizada de Mídia Training Político Digital. Vai mudar o seu jeito de se comunicar com o público. Eu sou Arquimedes de Castro. Este é o podcast Mídia Training. Estamos sempre por aqui. Nos siga. Compartilhe esse conteúdo. Mande para alguém que você acha que precisa ouvir isso. Salve. E até a próxima. Até o próximo encontro. Por aqui. Nos meios digitais. Tchau. Tchau. O que é isso?